Veja bem, você tem o costureiro, o sartório, você tem o adutor, você tem o bíceps femoral lateral e você tem os isquios tibiais lá atrás. Ao mobilizar a perna, os músculos se tornam uma orquestra. Um controla o outro no seu afinamento. Mas é notório, fatalmente a gente perde essa orquestração. Então, para que eu me preserve contra lesões, seja eu um atleta, seja eu uma pessoa que trabalha no escritório, eu necessito reorganizar essa orquestra de músculos. Então, esse tempo que eu me detenho se chama reeducação psicomotora. Você vai fazer uma facilitação dos músculos para que eles voltem a funcionar como uma orquestra. Temos vícios posturais, mas eles vêm de um modo de funcionar desde a sua época de dois a seis anos de idade. Vamos controlar mais. Vem! Vem cá! Música 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 Música